Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou fazer um vlog porque eu vou para uma festa de gala para comemorar 38 anos da Assiscofrã. Para quem não sabe o que é Assiscofrã, Assiscofrã é uma associação dos contadores aqui de Franca, que é a região que eu moro. Só que ela abrange tanto Franca quanto as regiões pequenas que moram ao redor da cidade, tipo assim, Ristinga, Pedregulhos, são todos municípios pequenos que também ficam abrangidos dentro da Assiscofrã, que quem é associado a eles. E hoje, para comemorar a posse de uma nova diretoria, eles vão estar fazendo uma festa, um jantar de gala. Vai ser uma festa bem elegante aqui na cidade, porque eles reúnem todos os contadores. E para quem não sabe, né gente, eu sou formada em Ciências Contábeis, a minha formação é contadora. Mesmo que eu exerça muito pouca a profissão, mas foi aonde eu me formei, era a minha paixão. Assim que eu formei no Ensino Médio, eu quis ir para a faculdade, e como eu gostava muito de matemática, muito de fazer cálculos, eu resolvi fazer Ciências Contábeis por ter muita matemática, muita conta, muitos cálculos, e era a minha paixão. Eu amava, eu era uma boa aluna, sempre tirei nota. A graduação de Ciências Contábeis dura 4 anos. É um tempo, vou te falar assim, mas eu falo, 4 anos. É bom, você faz muita amizade, conhece outras pessoas, outros ciclos de amizade, mas meu período é muito cansativo. Como a gente vem de uma família humilde, precisava trabalhar o dia inteiro, e de noite fazer faculdade, era muito cansativo, era muito exaustivo, tipo assim, eu acordava às 6 horas da manhã, trabalhava o dia inteiro, chegava em casa umas 5 e meia, tomava banho, e ia para a faculdade. Chegava por volta de umas 11 e meia da noite. Isso foi durante uns 4 anos de faculdade. Depois que eu me formei, eu ainda exerci a profissão por uns 7 anos. Vocês acham que eu sou muito novinha, mas eu não sou muito novinha não, já tenho um grande currículo por trás de mim. Eu exerci a profissão por uns 7 anos, trabalhei muito na área fiscal, eu me identifiquei muito com a área, que é a área tributária, a área de cálculo de impostos, eu gostava muito dessa área, só que também, ao gostar, era uma área muito desgastante. Por que era uma área muito desgastante? Porque, gente, a lei tributária no Brasil é muito difícil, vamos concordar, né? Hoje cedo é uma lei, à tarde já é outra lei, todo dia você tem que estudar. Então, essa profissão é uma profissão que tem que gostar muito, tem que estar muito apaixonada. Porque é uma profissão que todo o dia, na minha área, na área fiscal, é uma área que todo dia muda as leis, muda as tributações do nosso país, a gente tem que estar sempre se reinventando, se estudando, é uma coisa que a gente tem que estudar constante a vida inteira. E chegou um certo tempo que eu comecei a ficar esgotada, porque eu achei, como é que eu falo? Ah, não valorizar. Quando você é empregado, você costuma ver o tanto que você trabalha, o tanto que você esforça, e não é remunerado por aquilo que você faz. Isso foi me desanimando, eu fui saindo um pouco, eu resolvi sair do meu emprego na época, pedir conta, e fui trabalhar por conta própria. Até hoje ainda, eu cuido de umas empresas, mas é muito pouco. Mas, em conclusão, é a minha formação acadêmica, né? Então, gente, vou parar de enrolar, e vou começar a me arrumar pra essa festa de gala. Eu ia ter aliseu um pouco o meu cabelo, porque o meu cabelo tá com a raiz bem queixada, que o meu cabelo é um pouco queixado. Agora, minha cunhada veio aqui pra me maquiar, vou mostrar pra vocês, depois que a maquiagem estiver pronta, e o look estiver pronto. E na entrada da festa, eu vou mostrar pra vocês como que é a festa, porque eu acredito que vai ser um sucesso, vai ser uma festa muito chique. Porque eles estão preparando com muito amor e carinho. Então, bora lá, bora continuar. Pessoal, agora eu já tô pronta, já tô maquiada. Fiz uma maquiagem mais clara, porque eu não gosto muito, que fica muito forte, muito chamando a atenção. Improvisei um penteado, tá vendo? Eu mesma fiz uns cachinhos, deixei aqui solto, joguei todo o meu cabelo pra esse lado, deixei os cachos. Um vestido. Deixa eu ver se conseguiu mostrar pra vocês daqui. E, ó, ele é um bicho longo, ele tem uma fenda aqui, um pouco, ó, e as costas ficam meio peladas um pouco. Chegando lá na festa, eu vou filmar pra mostrar pra vocês como que tá lá o espaço, só que eu vou tirar o som do ambiente, se tiver algum som que dá direitos autorais, porque não pode. Mas me diga nos comentários o que vocês acharam do meu visual, vocês gostaram? Foi tudo meio improvisado, porque essa festa foi tudo muito de última hora. deixa aqui nos comentários se vocês gostaram do meu look. Eu simplesmente eu apaixonei, eu encantei. Na verdade, a maquiagem que eu fiz foi minha cunhada, ela veio pra me dar uma mão, porque ela é meio boa pra maquiar. O cabelo, eu mesmo que achei, porque tem aqueles bob-lis grandes, sabe? E minha cunhada veio só modelando, modelando não, como eu falo, ela só veio puxando pro lado, eu queria deixar ele bem de lado, porque o meu vestido, ele é aquele vestido mulamanca, sabe? Então eu queria puxar pra esse lado pra não parecer muito que essa parte tá meio pelada, sabe? Eu simplesmente amei, era o que eu tava querendo, era o resultado que eu tava pretendendo vir. que eu tava tentando 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 vir. esqueci de finalizar o vídeo. Já tô com a cara limpa, cara lavada, vim aqui só pra terminar de concluir esse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa festa, se gostaram. A festa tava linda, impecável, não tinha o que reclamar, o que falar. comida, comida, o buffet tava perfeito, bebida, todos os tipos de bebida, pra todos os gostos, tinha. Tinha a banda que era Black Index, que eu postei nos stories, só tirei um pouco das músicas pra não dar direitos autorais, mas eles cantam muito mesmo. Cantam música de todos os estilos, sabe? Então eles cantam muito. E é bom que também, porque quando essas festas as pessoas são mais controladas, né? Porque são pessoas mais civilizadas, mais controladas. Então, tipo assim, é uma festa mais pra você conversar, conversar, essas coisas. E a gente bebe muito tranquilo, muito de boa, tanto que eu acordei hoje de boa, não tô de ressaca, tô tranquila. E esse foi o nosso vídeo de hoje, se vocês gostaram desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, não esqueça de ativar os sininhos de notificações pra você estar recebendo toda vez que for postado um vídeo novo. Eu vou deixar logo aqui abaixo as minhas redes sociais pra vocês também estarem me acompanhando por lá. Beijos e até uma próxima.